Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo aí e ativa as notificações pra você, ó, não perder os próximos videos, beleza? Galerinha, nesse video aqui, cara, eu não vou editar ele, tá? Vou gravar ali diretão pra trazer aqui rapidão aqui as notícias pra vocês Tô gravando esse video agora dia 20 de outubro, agora são por volta de 4 e meia da manhã, mano, mal deu tempo de eu entrar aqui Pra trazer logo aqui pra vocês as novidades que chegaram aqui, mano E talvez ainda nem esteja carregado ainda os banner, mas já chegou aqui, ó, chegou sim o banner, tá aqui, ó, o Ford Truck, mano É a chance que você tem aí de comprar o seu passe de Elite com até 90% de desconto, tá? Eu já abri aqui antes pra ver como é que funcionava mais ou menos e eu vou estar mostrando pra vocês Já veio um evento parecido assim aqui no Brasil e a gente vai estar vendo aqui, mano Então tem aqui, ó, passe de Elite, tem as caixinhas aqui da temporada 3, tem a caixinha do Dia das Crianças Que ainda tá aqui disponível pra você pegar ela aqui com até 90% de desconto, gelo, além de tickets e muito mais Além das skins, né, mano? Inclusive, essa skin aqui, ó, muito da hora Essa aqui é a reformulada, tá? Essa aqui não é aquela primeira do Samurai lá, a primeira, tá? Essa aqui já é a segunda que veio, a primeirona não voltou mais, a primeira é do cabelo preto Essa aqui já é do cabelo cinza, vamos entrar aqui, a gente tá vendo esse evento como que ele tá muito da hora, tá? Eu já fiz aqui, quando você entra a primeira vez, ele já vai calcular os descontos O meu, ele deu 77% de desconto aqui de cachorro quente, que é onde tá o passe de Elite, né? Deu 76% de Hambúrguer, você clica aqui, ó, aí aqui troca a premiação pros Hambúrguer Bem-vindo ao Ford Truck, de Hambúrguer, tu viu? Essa aqui é do cachorro quente, é só clicar e comprar E esse aqui é o de cachorro do Hambúrguer, tá? No caso aqui, meu Deus, essa premiação aqui Não tem como eu alterar aqui os prêmios, tá? Os prêmios são esses aqui Tem mais aqui pros lados, ó, você vai passando aqui pros lados 76% aqui, ó, tá? O maior desconto era aqui no primeiro, o meu pelo menos Não sei se de vocês vai estar assim, tá? Tem aqui as skins principais, ó O short, o emote Tem muita coisa bacana aqui, ó, mano Inclusive, cara, eu vou comprar essa aqui, mano Eu queria muito isso aqui E agora ela voltou aqui, né? E o passe de Elite, o meu, saiu por 188 dimas, mano Eu acho que vai dar pra eu comprar No Hambúrguer também tem essas outras coisas aqui E aqui, na Rosquinhas Tem aqui a skin, né? Eu tinha falado daquela skin lá O pacote pedido prevenido É... a caixa ali do Dia das Crianças Pode ser que venha o bichinho lá O bonequinho Eu esqueci o nome dele agora Tá, ele mesmo Tique de diamante Aquele gelo muito da hora também É um gelo com catástrofe que está aqui Essa mochila também é da hora Centro Acadêmico também está aí Deixa eu ver o que mais que tem A calça ali Tem muita coisinha bacana, tá? Como que funciona ele? Então, ah, mas é só clicar aqui em comprar? Não, cara Você tem, ó Gaste 15 diamantes E ganha um super cupom de desconto Quando você comprar um aqui Você já vai ganhar um desconto, tá? Eu tenho 13 13 diamantes Não dá ainda pra eu comprar nada, tá? Deixa eu ver aqui É, não dá pra eu comprar nada Tem que comprar aqui dentro Desse aqui, aqui seria com 15 Esse outro aqui já é 45 E esse aqui seria 35 diamantes, tá? Então, uma dica Quando você for fazer isso aqui Não compra logo direto O que você quer, tá? Procura o item mais baratinho que tiver aqui E você compra ele No meu caso, seria essas 3 caixas Porque quando você comprar ele Esse aqui ainda vai baixar mais ainda o preço, tá? Então, essa é a dica, tá? Então, pegou a visão aí, ó Não compra direto o passe de elite Ou o item que você quer Compre o mais baratinho Pra você poder, ó Gasta 15 diamantes No caso, você vai ver quanto que é o seu Aí você gasta no mais barato que tiver Tá? Aí você vai ter um desconto bem maior aqui ainda Por exemplo, eu tô com 77 Pode ser que o meu Deus 80% Mas aí eu tenho que gastar mais 15 Pra poder baixar, entendeu? Então, isso aqui ainda pode baixar mais ainda Eita, menino Quando eu gravo esse vídeo da madrugada Não é muito sono Vamos fechar aqui Então, esse é o Ford Truck Ele vai até o dia 26 Ou seja, são 6 dias Pra você tentar comprar isso aí Eu vou ver, ó Dia 26 Vai ser na segunda-feira Então, no sábado, cara No meu canal de lives Tá? Ou na Twitch Ou no YouTube Eu vou fazer um sorteio de uma recarga de 314 diamantes Pra quem estiver presente na live no sábado Tá? No sábado Então, o link tá aqui no primeiro comentário fixado Vai lá, se inscreve Me segue nos dois canais Pra você não perder Vai no Instagram Me segue lá também Que eu vou fazer a recarga lá pra vocês De 314 diamantes Como tá Que ainda vai estar ainda Não, o evento da recarga Eu acho que é só até hoje, né? Mas se não, eu ia estar dobrado Mas não Mas bem Mas já é uma recarga, mano Tá? Já é o suficiente Vai dar pra você pegar O passo de elite E mais alguma coisa aqui, tá? Então, vai lá Se inscreve Nos dois canais de live Tá? Na Twitch E no YouTube Que é o canal secundário Vai no meu Instagram E comenta qualquer coisa lá Só pra gente ter certeza Que você se inscreveu Bonitinho, tá? Que durante a live Eu vou fazer o sorteio Disso aqui pra você pegar Beleza? Fechou? Vamos ver o que tem mais Perigo no parquinho Recarga do Panda Boia 12 trabalhos do Boia, mano Eu não sei se isso aqui bugou Eu não sei bem o que aconteceu Mas aqui fala assim, ó Completar todos os 12 trabalhos De 20 a 26 O correto seria Que você fizesse os trabalhos Dentro desse prazo, certo? Vamos clicar aqui mais Pra você ver uma coisa aqui Você vai entrar aqui Nossa, eu sou um cara Não tá alto, peraí Deixa eu baixar aqui um pouquinho Pronto, aí Agora ficou melhor Tá? Aqui são os 12 trabalhos Que você vai fazer, ó Tá vendo? O meu já tá tudo marcado Só que eu não fiz eles, tá? Quando você eliminar as missões Você ganha aqui, ó Você vai ganhar Ó, já coletei o prêmio Tá? Que era uma... Era... Deixa eu ver Aqui é pra ganhar Cadê? 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 Calma aí Calma aí Que eu esqueci O que eu ganhei ali Dois missões Pra receber a mochila, tá? Eu fiz isso aqui Mas eu não joguei Nenhuma partida hoje ainda O que que eu fiz? Eu vim aqui no relatório Do Buya Tá? E fui passando aqui Vendo as minhas coisas Que tem aqui, ó Esse relatório do Buya Vou falar agora pra vocês Aqui também o que que é Aquela mochila ali Que eu ganhei, tá? Você também pode ganhar Eu não sei se você tá bugado Ou se ele é assim mesmo, tá? Mas você vem aqui No relatório do Buya Antes você abrir aqui A mochila Se já tiver aberta Só clica nela e coleta, tá? Se não tiver Não clica Você vem aqui, ó Vai aqui E aqui tem o seu relatório do Buya Aqui é o tudo Que aconteceu no ano De 2020 No período de Setembro de 2019 Até setembro de 2020 Ou seja, em um ano Aí você vai passando Aqui vai ter seu relatório 22.888 caíram pra vocês No caso, eu matei Eu derrubei 22.000 pessoas Quase 23.000 pessoas Abates, né? Eu matei Mais de 0% de sobreviventes Mais do que 0% de sobreviventes 61.162 foram capas Eu dei 6.000 capas 1.700 foram abates Com a sua queridinha Que é a P40, né? Que eu tô jogando bastante com ela Aliás, eu acho que todo mundo Joga com ela Aí aqui tá bugada Aqui já aparece A sua paixão pelo modo clássico Tem muita coisa Minha maior patente no clássico Na partidas casuais Foi mestre, né? A minha ranqueada Foi mestre Sobrevivi Abati 336 na partida Fiquei top 10.500 vezes Abates totais de 13.000 Abates eu fiz Fiz 690 buias Isso na ranqueada, né? Sua paixão Aliás, na clássica No geral, né? Nas partidas normais E no CS Eu fiz 802 Eu não gosto de CS Minha maior patente Foi Platina 4 Eu não gosto de CS, tá? Então por isso que eu não jogo Quase tá baixo pra caramba Aqui tem mais coisas, mano Aí tem aqui, ó Com o que eu joguei melhor? O meu grande parceiro Que a gente vai voltar a jogar aí Quem sabe em breve aí É o Júnior Esse aqui, tá? E TZ É, que não dá de vir aqui Mas é o Júnior A gente jogou muito, muito mesmo Na temporada passada A gente jogou bastante Ele me ajudou a pegar mestre duas vezes Tá? E o... E o... E o mano O mano O mano lá me ajudou Me ajudou mais Duas vezes também, tá? Quer dizer, a gente jogou o Dune E foi se ajudando Eu não sou do que me ajudou O mano me ajudou mais O Júnior também A gente jogou bastante também, tá? E em segundo lugar Ficou aqui meu filho 7K Dudu E o meu terceiro filho O meu caçulinha NFD Guigui Que a gente jogou pra caramba também O Guigui tem 5 anos, tá, galera? Só pra vocês terem uma ideia Relatório do Buia Você jogou 21... Não? Nossa senhora Quantos que é isso? 2.179.560 minutos em 2020 Tá? Aí tem aqui a distância Vocês dão uma olhada Nonde vocês, cara Esse aqui Esse relatório É muito da hora Tá? Eu fiquei completado Como perito Tá? Aí tem esses outros aqui Ainda pra desbloquear Máquina de abanço Matador profissional No meu caso Foi só o perito mesmo Beleza? Aí, tá Quando você fizer Tudo aquilo ali Terminar de visualizar Você lá no final Você fecha E vem aqui E vai estar aqui Pra você coletar Aí você coleta Isso aqui É o prêmio Que ainda não está disponível Que vai ser A prancha Tá? Eu peguei As letreiras Pra mochila E o evento Pra ganhar a prancha A prancha Vai ser só no dia 24 Tá? Não é agora Tá bom? Então não tenta Clicar aqui Que não vai adiantar Nada Só de 24 Vamos ver aqui A mochila Que a gente ganhou Pera aí Deixa eu fechar aqui A mochila Deixa eu vir aqui No cofre Não, não é no cofre Não é coleção Eu não sei porque Eles colocam Essa mochila Em coleção Porque ia ser no cofre A mochila Que eu peguei Cadê? Cadê ela? Deixa eu ver Se ela está aqui Opa Tem tanto do trem Aqui, mano Que eu nem sei Cadê? Cadê? Apareceu ali Que eu ganhei ela Aqui ela Que é essa aqui Mochila da caveira Level 1 Level 2 E level 3 Já vamos deixar ela equipadinha Bonitinha até Não não é tão feio não Mochila do buia Beleza, né? Pena que não dá de ver ela aqui Outra coisa Aqui, mano Nos eventos Já está aqui Já conseguimos aqui Agora está faltando Só os 30 bilhões Quando chegar aqui É só você clicar ali Que vai ganhar Mais 3 bichinhos daqueles Eu já fiz o meu check-in Tá? Já peguei Que eu errei Eu caí aqui Peguei bem pouquinho Estou com 223 Não vou trocar nada agora Vou deixar para completar aqui Preciso de 190 Para você completar tudo ali Tá? Eu ainda não Eu já passei Disse isso Mas eu vou deixar Porque eu quero pegar Essas 10 aqui também Tá? Vai ser 50 aqui E é Já está quase passando Isso aí Mas vamos deixar E aqui, mano Tem os tops, né? Teve uma pessoa Que comentou Que falou assim Ah, eu não estou em top 100 Nesses aqui, mano Tá? Estando 88% Mas no evento passado Quem estava Na faixa aqui Levou, bicho Então eu não sei Como é que vai funcionar Isso aqui, tá? Mas estamos aí Vamos ver aí Vamos esperar para ver, né? Evento web Ele estava bugado Mas agora ele voltou Que é esse Justamente esse 12 horas 12 trabalhos Que você entra aqui e faz Tá? Então agora está Tudo ok Entendeu como é que funciona aqui Principalmente Ah, tem uma outra coisa aqui Pô, dia do Booyah 12 trabalhos A recarga do Panda Booyah A recarga do Panda Booyah Até só até hoje também, tá? E aqui no anúncio A gente tem aqui Caça aos prêmios Tem esse questionário, mano Para ser feito, tá? Então se possível, cara Depois que você terminar De assistir o vídeo Abre seu Free Fire Vai lá e faça aquele questionário Beleza? Para estar ajudando aí A Garena sempre está Sabendo o que está se passando Aqui no jogo Entendeu como é que funciona A loja do Truque Viu lá o macetezinho Lá para você não vacilar E não cometer o erro De que eu cometi No evento passado Então segue a Cal Para você ganhar Bastante desconto aí E conseguir seu passe de Elite Bem baratinho, beleza? Então esse é o vídeo Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!